Hora da notícia! Com as últimas notícias sobre a tristurca Demet Özdemir, que compartilhou um vídeo em parceria com a empresa europeia Alpine, que no dia 8 de março chegou à Turquia. É uma marca de carros esportivos do grupo Renault, famosíssima, que está aí em expansão. Trago para vocês mais detalhes dessa publicação feita pela tristurca Demet Özdemir. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas novidades sobre a tristurca Demet Özdemir. E ela mesmo que nos atualiza através do feed do seu Instagram. Onde ela publicou um vídeo, que eu já apresento para vocês. Antes, vou mostrar o que a atriz escreveu na legenda. Dei um print aqui. A atriz compartilhou então o vídeo com seus seguidores e escreveu assim. Bem-vindo ao PINI. E marcou ali a empresa. Agora vamos assistir ao vídeo cheio de efeitos que Demet Özdemir compartilhou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Vídeo curtinho, mas Demet Özdemir simplesmente fabulosa. O que vocês acharam? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! 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 Fui!